Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma manhã de aula. Hoje, quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. Nós já estamos em um novo mês, o mês de fevereiro, que será um mês tão legal e tão divertido quanto foi o mês de janeiro. Na nossa manhã de hoje, nós vamos iniciar com o nosso momento de oração. Aquele momento que nós usamos para falar com o Papai do Céu, para nós agradecermos por tudo que ele nos proporciona. Não é verdade? Então, nós vamos juntinhos aí chamar o papai e a mamãe para realizar esse momento junto com a gente. Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Crianças, para o nosso momento de oração, nós vamos juntar as nossas mãozinhas, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos nos concentrar para realizar esse momento de oração e fazer a oração que o Papai do Céu nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Vamos lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Crianças, na nossa aula de hoje, nós iremos continuar falando sobre quem sou eu. Vocês recordam que nós já descobrimos muitas coisas sobre quem nós somos. Nos olhando no espelho, nós vimos as nossas características, não é? Qual a cor do nosso cabelo e dos nossos olhos? Hein? Vocês perceberam também que vocês têm muitas características dos pais de vocês, mas também têm muitas coisas diferentes. E sabe por que nós somos assim? Porque o Papai do Céu nos criou. Ele nos fez, cada um de nós, de um jeitinho diferente. E por isso, nós somos muito especiais da forma que nós fomos criados, né? Nós aprendemos também que nós temos um nome que foi escolhido com muito carinho, com muito amor. Nós aprendemos também que nós devemos respeitar as diferenças. Ninguém é igual a ninguém, não é verdade? Nós aprendemos também que nós temos, na nossa família, várias pessoas com características diferentes das nossas. Porque nós todos somos diferentes. Nós temos características diferentes uns dos outros. Eu trouxe aqui alguns amiguinhos para apresentar para vocês. São quatro amiguinhos. E vocês vão ver, vão notar como eles são diferentes. Gente, olhem bem aqui para a Tia Natália. Essa aqui, ó... É a Beatriz. Olhem, a Beatriz tem os cabelos pretos, né? A Beatriz, ela é grandinha. E a Beatriz também tem os olhos pretos, os olhos escuros. Agora eu vou mostrar outro amiguinho para vocês. E vocês vão notar que ele também é bem diferente da Beatriz. Olhem aqui. Esse aqui é o meu amiguinho Lucas. Olhem como o Lucas é. Ele tem o cabelo castanho. E os olhos também castanho. Diferente da Beatriz, não é? O meu outro amiguinho é o Marcos. Olhem como o Marcos é lindo. Assim como os meus outros amiguinhos, né? Todos são lindos. O Marcos tem o cabelo de caixinho. O cabelo encaracolado. Olhem. Olhem a pose que ele está fazendo. Está mostrando que ele é muito forte. E o Marcos também tem os olhos pretos. Mas ele tem os olhos pequeninos. Diferente da Beatriz e do Lucas. E agora eu vou apresentar a vocês a minha outra amiguinha. Essa aqui é a minha amiguinha Letícia. Olhem como a Letícia também é linda. Assim como o Marcos, a Beatriz e o Lucas. Letícia também tem os olhos pequeninos. Assim como o Marcos. Mas observem a cor do cabelo da Letícia. Letícia é ruiva. Diferente dos nossos outros amiguinhos, não é? Cada um deles tem uma característica diferente. Como vocês puderam observar, não é? E eles continuam sendo muito especiais. Do jeitinho que eles são. E todos são lindos, inteligentes e super amigos. Eles convivem super bem com as suas características diferentes. Eles se respeitam e adoram brincar juntos. Sabem onde eles gostam de brincar, crianças? No parquinho. Eu vou mostrar a vocês o parquinho que eles gostam de brincar. E nesse parquinho, eles vão colocar uma música bem divertida. Que fala sobre essa diferença que nós temos. Vamos lá ouvir com atenção? Todos nós somos especiais nesse planeta. Não tem ninguém igual o outro. Todos nós temos um jeitinho diferente de ser. Pra ser humano, você precisa respeitar essas diferenças. Olha só quanta gente diferente tem espalhada por aí. Tem gente que é lourinha pra valer. Tem gente com cabelo de cachinho. Tem gente que parece que só faz crescer. Tem gente que é chamada de baixinho. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. Eu sou diferente de você e mesmo assim. Você vai gostar de mim. Tem gente que não pode ver você. Tem gente que tem olho puxadinho. Tem gente que usa as mãos pra se mover. E tem quem mova mundos por mim. Eu sou diferente de você. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. Eu sou diferente de você e mesmo assim. Você vai gostar de mim. Tem gente tão fina que nem se vê. Tem sempre um que é o mais gordinho. Tem gente com degraus pra vencer. E só depende de um empurrãozinho. Tem gente que vai te surpreender. Parece que alegria não tem fim. Tem gente com encanto pra viver. É gente com dor de pilim-pim-pim. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. Eu sou diferente de você e mesmo assim. Você vai gostar de mim. Conseguiram ouvir com atenção a musiquinha Crianças? Vocês perceberam que essa música fala sobre de tudo um pouco que nós estudamos? Sobre as nossas características físicas. E nós somos diferentes uns dos outros, não é verdade? Fala sobre nós respeitarmos uns aos outros. Fala sobre a importância que tem de nós convivermos bem. Vocês já perceberam como ia ser bem chato se todo mundo fosse igual? O legal é ser todo mundo diferente. Olhem a diferença que tem os meus olhos para os olhos de vocês. A diferença que tem o meu nariz para o nariz de vocês. E para nós aprendermos um pouquinho mais sobre essas diferenças, prestem bem atenção na nossa historinha que se chama Eu sou assim e vou te mostrar. Uma história de James Janisch ilustrada por Bridget Antony. Se chama Eu sou assim e vou te mostrar. Oba! Aqui estou eu. Cheguei ao mundo assim e vou te mostrar tudo o que tem em mim. Cabelo, mãe natureza, muito obrigado. Cada um tem o seu penteado. Olhos, para o belo mundo contemplar. Seja o andar, voar ou nadar. Nariz, livro ou chiqueiro, tudo tem o seu cheiro. Orelhas, o barulho às vezes atrapalha. Já o silêncio nunca falha. Boca, se tem boca ou é bicudo. Um beijinho, cura tudo. Pescoço, ele segura a nossa cabeça. Não importa o que aconteça. Braços e mãos, pode acariciar e abraçar. Só não vale arranhar. Barriga, ela é redonda e está sempre comigo. Bem no meio tem o umbigo. Bumbum, de onde saiu esse cheiro? Acho que eu preciso ir ao banheiro. Pernas, podem ser longas ou curtinhas. Não importa, elas são minhas. Sorriso, somos todos geniais. Você, eu e os animais. Fim. Gostaram da nossa historinha de hoje? Ela fala sobre toda essa questão de quem sou eu, que nós estamos estudando há alguns dias. E agora, lá na nossa pasta, tem essa atividade aqui, ó. Vai aparecer na tela pra vocês. Na dos meninos tem um desenho de um menino e na das meninas tem o desenho de uma menininha. Primeiro de tudo, vocês vão colorir, tá bom? Vão pegar o lápis de cor de vocês e vão pintar bem bonito. E depois, a mamãe e o papai vão ajudar vocês a preencher. O papai e a mamãe podem escrever as informações. De acordo com o que a criança vai responder, tá bom? Vocês vão dizer aí qual o nome de vocês, tá bom? Vão me dizer o que vocês mais gostam de fazer. Eu, por exemplo, eu adoro passear. Assistir filme, ouvir música. E vocês? O que vocês gostam de fazer? Que dia vocês nasceram? Vocês sabem a data de nascimento de vocês? Aí o papai e a mamãe vão preencher aí no espaço a data do aniversário de vocês. O dia que vocês cantam aquele parabéns bem legal e festejam mais um ano de vida. Vocês irão preencher aí e colocar todas as informações que estão sendo pedidas. E depois irão guardar na nossa pasta, que a tia Natália vai ficar ansiosa para descobrir várias curiosidades sobre vocês. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Eu estou com muitas saudades. Tia Tereza também. Ela mandou um beijo enorme para vocês. Nós estamos contando os dias para que nós possamos nos encontrar de novo. Um beijo bem grande, boa aula, um abração bem apertado e tchau, tchau.